Ei gente, vem ver esse bolinho que ficou uma chiqueza só. Eu já tinha feito esse modelinho algumas vezes, mas assim, todo pintado é a primeira vez e eu amei o resultado. Então eu peguei um bico perlê aí, número 4, e fui fazendo as minhas pétalas das flores a mão livre mesmo, não marquei nada. Aí depois que eu fiz todas as pétalas, né, todas as flores no bolo inteiro, eu peguei um pincel, um pincel com as cerdas achatadas e que não fosse tão macia, porque senão ele não fica tão marcadinho. Então eu prefiro que seja as cerdas um pouco mais firme. E aí eu fui puxando do meio pra dentro, né, da marcação que eu fiz, sempre molhando, limpando o pincel aí. E fui fazendo isso em todas as pétalas, e eu já não estava mais em mim. Gente, meu ombro tava doendo demais. No meio eu tinha, meu Deus, pra que que eu fui inventar isso? Mas enfim, né? Depois eu peguei um pó azul claro da Mago e misturei com álcool de cereais e peneirei essa mistura pra colocar no meu aerógrafo. Depois eu fui pintando aí, e eu estou viciada em pintar com aerógrafo, gente, porque fica lindo demais e não faz muita sujeira. E aí pintei todo o meu bolo com esse azul claro. E olha o resultado que ficou. Essas flores são de papel de arroz que eu mesma faço. Só pra...